Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no início desse vídeo pra dizer que vocês não podem assistir eles sem deixar o seu like e também a sua inscrição no canal caso ainda não sejam inscritos, porque isso é muito importante ainda mais agora, que estamos chegando a 400 mil inscritos Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Então agora, bora pro vídeo! Eu vou confiar em vocês, hein? Fala, bons gamers do YouTube! Hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft, exatamente e é o seguinte, pessoal, eu estou aqui pra falar pra vocês uma novidade, assim, fantástica que eu estou mega feliz, eu virei um fazendeiro, sim! Ai, cara, eu plantei tanta batata e ela cresceu, por incrível que pareça, ela cresceu, tipo, muito então vou começar a vender aí, né? Pela vizinhança e peraí, ai, deixa eu só colocar aqui, ó, um bloquinho de terra pra mim poder subir porque eu fiz esse esquema, né? Porque senão ia vir zumbi, ia pular, ia estragar tudo Ai, eu sempre soube que eu era um grande fazendeiro Eu posso vender batata! Eu acho que isso é o suficiente pra mim espalhar, assim, pela vizinhança, ver se eles querem e tudo mais Deixa eu dar uma plantadinha de novo Ok, tem 23 pra mim vender Vai dar pra tirar uma grana, assim, muito da hora Ai, eles estão lá já Vou atravessar a ponte Oi, pessoal, vocês estão pescando, que legal Ah, oi, Thumber Oi, Thumber, tudo bem? Olha meus bichinhos Ai, você tem um panda, por favor, me dá um panda, eu sempre tive um sonho O nome dele é Kung Fu Panda e esse daqui é o Karate Kid Ah, não, 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 por favor, me dá esse panda Ai, meu Deus, o meu panda tá lá na água O meu panda morreu Eu tô zoando Ah, sem graça Tá bom, olha só, deixa eu falar pra vocês Cuidado com essas plantas que elas se pinicam É pros ladrão É pros ladrão? É Deixa eu ver, deixa eu encostar de novo Ah, ai Cuidado, cuidado Realmente Machuca Por que você tá quase na roupa? O que você tá fazendo? Ele tá lavando louça Para, eu não tô lavando louça Não agora Não? Tá? Quer? Eu já lavei a louça Ah, mas você esqueceu de tirar o avental Não é avental de louça É avental de fazendeiro, olha lá minha plantação Como tá cheio de batata Ah, por isso que ele tá com essa batata na mão Olha o que vem da plantação dele Caraca, mas a plantação é só de batata? É claro, é só de batata Ai, que batata Pão de batata Pão de batata Ó, compra, gente Por favor, tá na promoção Duas por cinco E uma por três de cinquenta Três de cinquenta Você acha que compensa comprar a batata dele? Oi, Tira Você lembra? Lembro Quem que fala? Você ou eu? Eu não quero ser estraga prazer Desse dia aqui, não Ah, acabou o dinheiro de vocês Entendi Ah, gente, não tem problema Vocês podem pagar depois Não 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 é isso, não é isso O problema não é dinheiro, não, rapaz É que a gente conhece uma pessoa Ah, uma pessoa Eu conheço pessoas Eu conheço pessoas, entendeu? Ah, uma pessoa que quer comprar minhas batatas Ai, obrigado Vocês já conseguiram clientes Acho pra mim Tá muito feio Fala lá pra ele Ô, Thumber Oi Se assim, hipoteticamente falando Eu falasse pra você que você vai falir Você... O que que você vai falar? Ah, bom A gente tem um lago aqui na frente, né? Eu poderia muito bem me jogar nele Ah Não, 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 não Não, ainda bem que isso não vai acontecer, né? É, ainda bem É, e se ele falar, fala com ele Eu vou falar mais não Então, Thumber E se eu te dissesse que ia chover batata? Chover batata? Tipo numa... Tizame de batata Ai, é impossível Para de ser louco Por favor Eu tô falando Acredita em mim É melhor você acreditar Olha, deixa eu falar pra vocês uma coisa importante Se vocês não querem comprar as minhas batatas Tudo bem É mais fácil vocês falarem na cara Não, não quero comprar batata sua Nanai Ih, olha o jeito dele Olha, eu até gosto de batata, entendeu? Mas o problema não é esse não Ó, por isso que eu tô pescando Ó quanto peixe Ó, vou tentar essa ideia pra você É melhor você vender peixe do que você vender batata Mas tadinho Se eu tenho pena dos peixes, eu vou soltar eles Não Não, mas o peixe... Eu morei meia hora pra piscar esses peixes O peixe tem escama, não tem pena Tchau Ih, ele ficou mó snob, você viu? Vi, não falou nada Que piada horrível Ele foi rir de você, sua boba Mas ele é um pouquinho lento Tá, mas... Lento Então, se você não quer acreditar, não acredita Mas vai vir uma tsunami de batata É, e todo mundo vai ter batata assim de graça Eu espero que não Olha, tá muito snob Você viu? Ele sai assim, ó, com o narizinho em pé Ele nem tem nariz Ai, você tem nariz agora Deixa eu olhar pra sua cara Ele não tem nariz também Eu tenho sim Ela não consegue nem piscar Dá uma olhada É que... Você não pisca Você não pisca Não, não é pra ficar brapa Não, não é pra ficar brapa Volta aqui, Alex Não, Alex jogou no rio Ai, gente, pelo amor de Deus Eu vou jogar batata neles Ah, pronto Ah, eu tô brincando Eu só fui pegar os peixes Sua besta Eu tô com sua índia Tchau Ô, Thumber Ele foi embora Thumber A gente é seu amigo, sabe, né Nós somos amigos, né Assim, né Amigo do interior, né A gente é do interior Da roça, porta, leite É, agora ele tá exagerando, né Fala, porta, então Mas assim, só por ver das dúvidas Você podia, será, começar a plantar Hum... Chuchu Chuchu Mas nem tem chuchu aqui Na verdade tem, eu, né Porque eu sou um chuchu Ele é um chuchu É, aguado Oi, Steve Ele é chuchu porque ele é aguado Não, porque eu sou suculento Nossa Menino suculento Tá bom, então Não acredita na gente Tá A gente leva um balde Vamos Ai, que engraçado Eles falaram que vai vir um tsunami de batata Frita ainda, eu imagino Não tem como, é impossível A não ser que eles roubaram as minhas batatas no meu quintal E tão querendo fazer um tsunami Eu não acredito Vocês acham que isso é possível Ah, também é uma possibilidade, né Que eu não posso descartar de forma alguma Ai, sinceramente E se isso acontecer Eu não sei nem porque eu tô pensando nisso, cara Porque vai ser muito triste Eu acho que eu vou chorar Ai, não vale a pena Não vale a pena mais plantar batata na minha vida, será? Porque batata é uma coisa que eu gosto tanto, entendeu? Batata é uma coisa importante É a coisa mais essencial Que me dá comida, né Pra mim comprar pão, leite Pera aí Eu tô notando que tem umas goteiras aqui Oxe Por que que tá pingando uma coisa aqui, cara? Batata frita? Começou a vir batata Do teto Ai, deu, tá ficando louco É melhor ir ali Tipo assim, no riozinho, né Que tem aqui por perto Lavar minha cara Porque eu tô ficando realmente biruta Pronto Lavei bem Agora de novo Acho que eu tô melhor Agora eu vou voltar lá E eu tenho certeza que nada de mais aconteceu Ah, não Olha isso Tá cheio de batata frita espalhada pela minha casa Ei Ei Steve, você tinha razão Eu falei pra você Não é pra se jogar no rio Alex Ele tá se jogando no rio Não, gente Eu só tropecei Fica tal Foi sem querer Eu pisei em falso Tá bom Mas a batata frita tá voando Ai, tem uma batata frita voando Ela tá vindo pra cima de mim Socorro É a maldição do tsunami É a maldição do tsunami Como salves quem puder Ai, ai Que gostinho de batata Que tsunami bom Tem uma batata aqui em cima Batata Oi, batata Fala comigo, batata Batata Ela não fala comigo Ei Steve O que? A batata não fala comigo Batata Você tem que falar batatez, né? Olha a batatinha Viu, funcionou Eu sei falar batatez Eu planto batata há muito tempo Oi Eu não sei se eu fico triste ou feliz Porque, olha Caiu de tsunami justamente assim na minha casa Ai, não é de vocês não Eu posso vender Vou vender, tá bom vocês, batata Quanto que eu posso, assim, vender? Qual o preço? É 30 mil reais, eu acho É muito dinheiro? Não Não é, não Ah, já sei É 30 reais? Não Não Tá bom Deixa eu ver 15 Batata maluca Sim, 15 Ela saiu feliz Tchau, batatinha Conta tudo pra Alex Tá bom, vai lá e conta pra ela Enquanto eu Deixa eu ver Eu vou plantar essa batata aqui Exato Eu posso plantar batata frita e depois vender lá no McDonald's Vai ser demais, né? Eu posso botar um preço, assim, bem pequeno Porque isso aqui eu ganhei de graça E agora eu posso lá vender pra eles batata frita Porque eu consegui muita batata frita Ai, como a vida é bela Ai, ai, ai Lalarilará Lalarilará Pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Caso vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Caso ainda não sejam inscritos Ative o sininho das notificações Pra não perder nada Me segue lá no Instagram Que é uma rede social que eu tô mega usando E passa lá no canal desse casal Que é super demais, tudo bem? É, vai tá aqui na descrição E agora Eu vou me despedir de vocês Um beijo Um queijo Eu tenho que vender minhas batatas, né, galera? Tchau Mua 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 Mua